Abertura O que eu quero é fazer justiça Porque minha filha tem o mesmo direito que a outra Eu não quero te ver nunca mais Não faz ideia de como eu te odeio Incompensação, eu vou continuar a te amar até a morte Vamos lá, Roberto, vem ver sua filha, vem Escuta aqui, pra mim, você já está morta Se eu estou morta pra você, eu juro, Roberto Eu juro pra você que sua filha e sua esposa também vão estar Não, você não me ameace Não me ameace Não me ameace Será que ele morreu? E agora o que vamos fazer? O que vamos fazer? Ai, meu Deus Vem cá, filha, vamos Vamos Que tragédia Que coisa Não tem ninguém Obrigado, meu Deus Ele está saindo do meu Obrigado, meu Deus